Boa noite, gente. Olha meu prato aqui, olha gente. Será que está com fome mesmo? Pode comer mesmo. Olha gente, aqui olha, batatinha. Olha gente, aqui é, porque ele cozinhou demais, ele esbargaçou, olha. Toicinho, olha ainda. Aqui que ele cozinhou demais, ele é toicinho aqui, olha. Fresquinho, comprei e fez, botei. É porque ele mantelou todo na panela. Aqui é uma tripinha fresca, tudo fresquinho. Não é para que coisinha aqui não está bem prontinho, dá para você ver, já tá vendo? Tá ó. Aqui é... Espera aí. É pelo amor de Deus, lá que está mexendo isso aí. Ai meu Deus, tira esse óculos daí, já tá bom, como já viu lá. Criança não sei não, viu gente? Ainda tem gente que fica demontando com criança ainda. Olha gente, aqui ó. Aqui é passarinha. Passarinha. Tudo fresco aqui, viu? Opa, fresco. Aqui é a língua, ó. Uma língua vai comer a outra. Já viu? Como é essa coisa aqui? Aqui é o buchozinho. Mais língua. Ó. Delícia, gente. Ó. Ó. Gente, reparem que bruto de um giló, ó. Comprei lá na feira, lá na mão da freguesa lá. Hora dessa, ela tá lá me assistindo, a seguidora. Ó, gente, o toicinho que chega a tá, ó. Gente, eu não sou nem chegada assim com o toicinho, carne um pouco. Às vezes eu boto um feijão, nem como. Mas como eu queria fazer ela com pretinha, só assenta assim. Com preta, né? Aí tem que botar de tudo um pouco pra ficar uma delícia. Mas eu vou comer, né? Porque eu sei que tá gostoso. Tá gostoso. Sim, gente. Aqui é o arroz branquinho, feito na hora, ó. Hum. Quentinho, feito o fogo agora. E aqui é aquele feijãozinho famoso meu, né? Eu não gosto de pegar um caldo, não, né? Prefiro botar uma colher em meu prato. Nenhuma. Mas aqui, ó. Hum. 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 Mãe, voltei a ver. O fogo é vazio, hein? Ó, gente. Machista, mãe. O pratinho tá bonitinho, viu? Tá mesmo, hein? Tá, hein? Tá delícia, né, hein? Uhum. Come tu também, viu, amigu? Vai lá, mamãe. tá quente viu gente? Mãe ó, escova os dedos quando terminar sim, sim, não precisa ser me falado não e aí a gente começa a ir mesmo ó gente, aqui em Leos tá chovendo eu tô dizendo ao meu seguidor aí aqui em Leos tá chovendo porque tem muitos que é daqui em Leos mas tem muitos que é de longe né porque eles tá falando muito só onde eles moram eu tô explicando que lá tá quente e aqui tá chovendo batatinha gente ó ô meu seguidor ó chega aqui ó, toma um pedacinho aí ó, que delícia ó chega tá cremoso ó batatinha ó ó toma gente, toma ele tá também bota aqui, você bota aqui pra eles verem ó se você botar em cima eles não vê não assim aí ele não quer dar like o gente que o negócio tá todo quase assim no estando já vai que a gente este não sei que chegueira é, do que é gente que eu botei nem farinha no meu prato porque tá maravilhoso eu doido vou botar um pouquinho de farinha aqui no meu prato é óbvio é óbvio é óbvio é óbvio óbvio você elaborou aqui óbvio óbvio é óbvio é óbvio é óbvio é óbvio é óbvio água num copo tira do copo não sei não viu essa menina mas que não pode beber água fria rapaz tem que beber água quente é brincadeira óbvio gente esse giló tá uma delícia óbvio óbvio por favor que não pode beber água fria óbvio 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 tá mais alto e e botei pra cozinhar junto com não bota com a carne não só as verduras separadas tá bolinha de sal aqui ó óbvio 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 sabe o que é gente? porque quando eu cheguei da rua ela é assim ela merendou bastante lá então eu quis comprar aqueles negócios que né que chamar que cavaco essas coisas pastel que vem essas carnes dentro você nem quer que sabe mas outras coisas eu comprei merendou biscoito merendou a banana real eu ainda dei a banana real eu sei que ali né é um pacote a farinha e a banana da terra né merendou bastante lá e aí ela chegou aqui e chegou aqui e tá bebendo óbvio óbvio e deu dor disso óbvio e comeu o bolacho porque ela tá assim porque ela não comeu nada ela só comeu a carne aí óbvio catarrotando meu deus meu deus meu deus se deixar ir e não come foi bom que esse de minha seguidora esteve aqui ela viu aqui óbvio 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 se você não quiser não obrigada a comer não e aí ok olha eu tô bem errada o ratô vendo que você não quer então larga aí mamaya óbvio vou dar para todo mundo parcharia de óculos toma uau um óculos obrigada obrigada gente 19 eu te vejo limpiei as coisas aqui que eu errei osaciones Franca maseses agora camuseamos a minha 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 poderia nunca eu limpie a pinha todinha JUGEI DE dt.do casu itas tá todo cheirosinha Peguei a mesa aqui, botei, ó, que ela tá lustruando, ó. Como elas não podem ficar aqui ao redor, ó. Em cima da lata, elas querem sentar aqui, ó. Brincadeira, né? Ó, gente, que eu fiz um avião com óculos. Às vezes tem gente que vê um moço na cada pessoa, e dá porque é inundista. Não é porque a pessoa é inunda, não, porque o moço é vista atrapalhada mesmo, hein? A primeira coisa que eu fiz, depois que eu limpei as coisas, eu limpei tudo, dei aqui, ó. Passei até na parede, dá. Olha, quero ficar rosa. Deixa eu ver aqui, que eu não sei nem... Eu acho que a gente deixa ela lá. Peguei o gado G. G, G, A. Gente. Ficou de cabeça, gente. Gente, passarinha. Antigamente eu andava comiela assada mesmo. Mas hoje eu não como não. Eu vou botar muito sal nela. Agora que eu peguei um pedacinho, eu salvei ali, eu posso até comer, porque eu botei meio pouco sal. Aliás, nem botei com sal. Não salvei. Eu lavei a bagana, bem lavadinha esse negócio, uma bagana na futura. Aí, cadê, eu botei ela pra ferver com um pouco de sal. Ela tá toda durinha, eu tomei, lavar e guardei. Aí eu coloquei até com um pedacinho, né? Porque o sal tá bem pouco. Eu coloquei na minha boca. Mas ela frita, eu não gosto. Não, a gente vai comer até que eu come, entendeu? Mas eu não gosto. Eu tô assim, eu deixo um pouco. A Tala também não parei de comer mais do sal, mas se tiver de comer, também eu como, entendeu? Então eu tô desculpa. Fica tirando uma onda se achando na frente da cama, não. Eu não sou... Sou real. Mas é porque eu fumo do sal. Tá com uma colchinha já, uma colchinha também. Tá com uma colchinha já ou colchinha também, ó? Tá bom. Tá bom. Agora aqui ela tá gostosa que ela tá... Olha gente, tá chovendo bastante, eu acho que dá pra vocês ver aí não, não dá não? Aí a zoada é d'água forte. Quando tá feita, a luz vai embora. Tá até me ajeitado, o pessoal não gosta de falar. Eu tô vendo minha casa, gente. Não gosta da gente, não fala com a gente não. Porque a gente tá em fracete. Hoje eu vi um absurdo. Eu vi uma seguidora que me deu um dinheiro, eu continuo agradecendo a ela de coração. Eu vi uma dúvida pra Deus dar um dobro pra ela. Se ela tiver loja ou comércio, se ela tiver, Deus abençoar, abrir as portas pra chegar a gente de bandança pra comprar. Eu não entendo, né? Eu já peço uma empresa. Aí eu peço bastante. Deus abençoe ela, né? Eu tava dormindo aqui, não sei. Não chega gente de bandança pra ocupar nessa loja dela. Seja o que o público, de agendado. Bom, pega aquela bandeja, é que eu quero a bandeja pra aqui, pra te agendar. Ô senhor, desculpa aí, viu, mandou? Gente, mãe, você chamou o motorista? Não falei licença aí, meu irmão. Gente. Vou te mandar, viu? Olha aí, pra não bater aqui, não derramar, não melaça a casa. Aí, eu tô cantando. Aí ontem eu fui na rua, né, e comprei uma saia. Um dia que minha seguidora me deu uma saia jeans linda. Depois eu vou mostrar pra ela. Eu, aliás, tô atuando o WhatsApp dela, né, que nós estamos conversando direto. Graças a Deus, né? Tô com outra em Salvador, como é que eu tô em contato comigo, nós estamos conversando direto. Graças a Deus também. Entendeu? E graças a Deus que eu fui. Aí que eu comprei a saia, sabe, ficou... Ficou boa pra mim, é só que eu cheguei pra aqui. 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 Ela tava com defeito de uma... uma barinhada. Pouco, mas tava, né, dá pra ver. Mas, de bom, como tá... Eu disse, sim, eu também não vou dar... Né, não é cara, mas pra mim... É, né. Eu não ia vestir pra sair com aquele defeituoso. E trocar. Tô dizendo que minha seguidora, meu Deus, tá explicando minha seguidora. Que é porque se ela não tivesse escutando como ela tá aí, logo cedo ela tava mandando... Eu sortar vídeo pra ela, que ela não... Aí... Tudo bem. Ela aqui lá não tinha sortado ainda. Aí eu fui trocar minha saia. Cheguei lá, troquei. E aí vim pra pegar o João José. Aí chegou lá, teve um rapazinho... Sentado no chão, gente. Com a mão. Quero dinheiro. Quem tiver aí tá escutando, que eu não tô mentindo. Que eu tô... eu vi, todo mundo viu, né. Aí ele falou... Porque ele quer dinheiro pra comprar pão. Foi. Mas ele que falou também, que ele sabe que é pra... Ele falou, gente, me dá um dinheiro aí pra mim... Tomar um café. Aí um olhou, outro olhou, ninguém ligou. Foi comprar pão, foi isso mesmo. Mas café eu acho, né. Aí ninguém nem ligou. Aí eu meti a mão no bolso. Não. Dá até pra não ter dado mais. Só na verdade. Mas só que ele tava graúdo, né. Pra um negócio, comendo a cumprir isso aqui, dado. Mas só que eu meti a mão na bolsa, só tinha dois e... Na bolsa só tinha dois e cinquenta. Ainda bem que tinha, né. Mas já peguei o mal café dele. Foi dois e cinquenta. Uma moeda. Ah não, foi dois e set... Foi. Eu dei dois e cinquenta. Depois tinha... Peguei mais vinte e cinco. Dois e setenta e cinco. Aí dei pra ele. Aí os pessoal tava assim no posto. Eu não tinha nem visto. Falar a verdade. Aí que ele não deu não. Ó gente, uma língua comendo a outra, ó. Hummm. 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 Muito rápido. Mãe. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Foi de vez, ó. Deixa eu ver. Uma se deu uma com a outra, né. Hummm. Muito rápido. Mãe, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver como isso. Fica o que dá? Aí não. Aí o homem chegou virou pra mim, sabe. A senhora deu Olha aí Aí fez assim que não fiz assim Aí eu vi mesmo o carote falar a verdade Dentro das pernas dele Ficaria sentado no chão, aquela sujeira Eu falei, ah moço Fiz a minha parte Não, não falei com ignorância Mas falei assim, que ele não deu Ele ficou incomodando, o rapaz pedindo Nem deu, nem entendeu Assim de gente, não tem ponto de onde Aí eu falei assim, moço O senhor não falou que é pra tomar café Isso é pra comprar pão Aí tinha uma mulher Vendendo uns pedacinhos de bolo Aí seu covete aí Compre um bolo aí pra tomar café Ela já tratou e nem eu quero Meu Deus do céu Aí tinha uma mulher Em pé assim, ela disse assim A senhora viu que eu ouvi? Ela disse, eu ouvi sim Eu falei, eu ouvi sim Eu pensei que você não tinha ouvido Não dá pra dar pedacão Parece que é absurdo, mas é um absurdo mesmo Não é só pra eu ser um rapaz Ele já era nem novo, velho não Estava com o rosto de novo ainda Ele disse, vai ser uns 30 anos que ele já Só porque estava no chão, gente Eu não vou nem dizer, mentindo Eu não gosto de usar essa palavra não Mas eles acham que é assim Ela doida da rua Só porque estava assim A mulher falou assim E eu nem eu quero Ela disse tudo, não quer o quê? Que ele chegasse na barra Oi, pelo amor de Deus Chegasse na barraca dela pra comprar É brincadeira Gente, aonde é que ninguém melhor que ninguém Ele pode ter o dinheiro que tiver, gente Pode ter o dinheiro que tiver Ele pode ter o que tiver É, mas que é melhor que ninguém não Porque por aonde ele nasceu Nós tudo nasceu Não existe isso Ninguém quer ser melhor que ninguém Só porque tem dinheiro E ela com a Cada barracita assim que vende aquelas coisas Com esse orgulho todo Gente, que ela tivesse mais alguma coisa, hein Fazer pra mulher assim Se eu dizer assim, vocês não vão acreditar Você tem gente que às vezes pode pensar assim Toda cabeça daquela mulher dói Mas é, chegou a doer Eu falei pra moça, igual a moça Eu não quero nem estar olhando O rosto dela Desculpa que ela me perdoa Porque falei mesmo Me deu nojo A gente não comentou nada pra ela ver Só a gente comentei que caiu mais a outra cá Mas se ela focar pra ela assistir Algum canal Se for o meu Se ela assistir esse meu aí Ela tá vendo que eu não tô mentindo Ela deve saber Ah, foi eu hoje Não deve dar o nome É brincadeira, gente Vem assim Ela sabe que eu falei assim Não é o que? Então ela disse tudo, né Não queria que ele levantasse de cá Pra ir pra barracadela Comprar alguma coisa Meu pai do céu Não, eu falei pra moça Ô, Emy Ó, Emy Emy vai campar com Já arrancou a perna Ela vai arrancar o outro Ó, Emy Você fez isso comigo Fazer com você também Pra pagar, né Um ajudando a outra, né Tchau, Emy Ó, abano Você nem comeu tudo, pai Não, pai, deixei Tchau Aí Não vai desligar, não Não tem que usar Ai, gente Ó, gente Isso, ó Pode pegar Eu cheio aqui, mas aqui Não, aqui o cabelo O cachorro Barriga cheia também, gente Eu não comi nada Mas eu cheguei Aí eu botei o cafezinho Não, sente aqui Cuidado que você tem Eu botei um Um latinho assim Cheio de De leite De leite De leite Botei bastante leite Botei café E não vou mentir Tinha biscoito Dia não tem Graças a Deus Mas eu não quis com biscoito Eu joguei farinha Daquele negócio antigo Antigamente a gente Foi criar tudo isso Chegar com o buchinho cheio Aí joguei farinha Daí com leite Dele Mas também Igual a manizu ali Não tô nem aí O importante é o buchinho cheio Gente Tô nem aí O que eu quiser falar Ah, tu bobo farinha Que até fale É o meu que eu quis Porque ele tem Graças a Deus Tem bolacha aí Que tem gente Tem dica de tudo Coisa feia Né meu seguidor Como é que estão vocês Vocês estão bem Eu fiz isso E ninguém negociou Não foi Então dá o like Dá o like aqui Nesse lado aqui E se inscreva Viu meu canal Eu tenho certeza aí Pelo seguidor Que eu tenho aí gente Esse não Gente Eu tenho 3 mil 6 não 5 mil e pouco Né Quais 6 mil Mas ainda falta Muitos passeios Então eu tô com o que Com 30 mil 30 e pouco seguidor aí Parece que é Já era o que Nada, nada Nada, nada Por baixo Era pra mim ter o que Por baixo 10 mil Seguidores Por baixo, né Porque nego só faz Olhar e não escreve não Gente Por amor de Deus Escreve Faz bem pra saúde Bem pra vocês E bem pra mim também Graças a Deus Tô tendo Tô tendo Dá tchau amanhã Hoje mesmo Eu achei que inscreveu Meu canal De verdade Eu vindo aqui Escreveu Achei Falou que ia me seguir Eu também Eu não vou dizer Que eu falei logo Eu sou realista Falei Eu não sei fazer Nada disso Mas você vai O negócio aí Chega lá Vou mandar Entendeu E é isso que eu vou fazer Neste instante Eu faço isso Aí vou seguir também Que eu gosto Que os outros Seguem meu canal Eu consigo dos outros Sigo também Né gente Que é assim Que a gente vai pra frente Tem tanto aí Que diz Hoje mesmo Tem um rapaz Diz A senhora tem bastante Seguidor A senhora consegue Uma foi conseguiu Eu falei Não gente É Deus mesmo Que envia eles Às vezes Quando eu vejo Eu peço Não sei como que peço Gente O negócio aí E muitas vezes É Deus que envia eles Para o meu canal É Ele disse Rapaz Deus mesmo Eu falei É Deus mesmo Eu falei pra ele E se ele tiver Ele tá me desculpando Que ele me inscreveu Se ele não entrou Ele vai entrar Ele vai ver Ele de Deus Vai abrir as portas Que você vai conseguir também Eu falei até assim Isso é obrigado Deus abençoe Só teu coração bem Bom Rabino ok Um pouco eu vi A senhora no instante Eu digo Não mas eu sou desse jeito Mas ele vai Com a fé em Deus Eu vou começar A seguir ele Aí vou também Mandar minhas meninas Também né Inscrever também No canal dele Pra ajudar né Quero ver o canal dele Também bombar né Com a fé em Deus Dele não É desse estudo Que tá aí Com a fé em Deus né Porque quando a gente Entra assim A gente não quer perder A gente quer ganhar Pedir força a Deus Pra ir à frente né A gente quer ganhar Igualmente os outros né Gente Tanto a gente tá fecha aí Porque tem Às vezes tem um caro de tempo Aí que tá com 50 Visualização Escrita Bota essa escova pra lá E vai Pô coisa assim Aí vai Pelo amor de Deus Bota a pasta lá Eu boto lá E bota Rosadinha Aí foi o que eu tô dizendo né Aí tanto que tá aí Querendo ganhar Seguidor aí Aí tem uma menina aí Que é a mulher É Léo Comendo de mão E a mulher Esse dia ela disse Gente meu canal Tá subindo Ela e ele Tá bom? Porque tão Dá Tá bom Não bota lá Porque tão contente Feliz Todo dia eu tô no canal deles aí Mandei que eu não sei escrever Mandei minha irminha escrever Minha não escreveu Toda eu tô lá Ficando Eu esqueci até o nome dela Ela veio até lá em casa Com minha filha Com Elisiane A mulher de Léo Léo comendo de mão Eu espero que ele esteja assistindo Também meu canal Espero lá também Que ele escreveu né Porque Quando a gente faz o bem Recebe o bem Porque se eu assistir um canal E eu pular Não querer fazer isso Eu tô fazendo mal pra mim mesmo né Eu vou mentir Porque Deus não gosta disso As coisas não Não é grata a Deus Essas coisas não Né gente Aí hoje teve um Eu fui lá no Isso Teve Eu escrevi no carmão Na loja do meu Amor Amor Aline Paula Olha o nome do negócio ali Só compro lá Tudo lá Muitos anos compro Uma vez ele falou pra mim Você Ah só tem um car de anos Que acompanha a gente Né Eu falei Aí eu Já me disse um brinde Né Ele começou a dar risada Aí quando foi hoje Aí eu fui lá comprar De novo Um negócio Que eu até esqueci o nome Mas não tinha Aí o O menino tava escrevendo Os trabalhadores dele Tava escrevendo o canal Ele disse Ah é o canal da senhora Eu falei Ele disse Olha o jovem dele Com os meninos Funcionários dele Essa mulher tem muitos Usando aí Com o fim em minha mão É anos Aí eu falei Ainda bem que você sabe né Aí ele disse Aí o que tá escrevendo Ele falou Seu canal é o que Aí eu falei Aí ele tornou Mandar repetir Aí eu tornei pra lá Aí ele falou Pode ficar de boa Que eu vou escrever Esse canal Só vou começar a seguir Essa dívida Aí eu falei Ainda por linda Eu digo Eu vou ajudar o outro né Ai ai Pois gente Tchau Fique com Deus Que Deus abençoe A mim e a vocês também Que nunca falta o alimento Na mesa E também eu peço a Deus Também vocês que tem dono De loja Dono de farmácia Padaria Seja o que for Ou que trabalha em feira Que tem seu comércio Nunca Nunca dá pra trás Só ir dando pra frente Que olho ruim Nem zóio ruim Nem nada 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 vai atrasar a vida De vocês Que Deus vai deixar É como eu falo A gente confia tanto em Deus Não cai Hoje mesmo Eu ia daqui pra lá Já vai eu puxar no assunto Tinha um Bem lá num Meu Deus Pra lá de rolar um avinho Um pouco Que a gente vai assim Aí vira assim E dobra Faz o retorno Pra ir pra Iléus De novo Vai assim Quem vai lá Pra o defesa Mas não é o defesa Como eu tô falando O percurso E aí ele vira assim Assim que ele virou Pra ir pra Iléus Aí tinha um carro parado Uma moto Debaixo do carro Eu não sei nem que vai passar Mas deve passar No dia dele Não sei Foi hoje E o rapaz Estava inteiro Gente Quando eu olhei assim Eu fiz graças a Deus Deus Que A moto dele Podia estar machucada Porque ela estava debaixo do carro Mas por ou menos Ele ficou com a vida dele Senhor Aí os pessoal Nós ficamos até olhando Assim comigo Porque tem gente que é assim Um Não pede a Deus Nem pra eles mesmos Pior que os outros Aí tem um moleque Que tava olhando assim Pra mim Que eu fiz Ô Senhor Graças a Deus Por ou menos ele tá em pé Mas era ele mesmo Que ele tava em pé assim Que o homem passou O rapaz Deu pra ver Com certeza Acho que não atingiu ele não Aí tinha uns dois assim Em pé Eu acho que era o dom do carro também Mas só que eu não entendi Aí os pessoal conversam demais Eu disse assim Às vezes o carro também Ia correndo ia correndo na frente E aí deu aquela Como é que chama Que chama Aquela freada E a moto caiu de baixo Também não vou dizer Quem é pra julgar Não sei como tá Se o erro foi do carro Foi da moto A você dizer Que o carro tá na frente E a moto tava de baixo Mas Deus abençoa E que não tá Tô nem toda Tava uma quantidadezinha Mas o homem tava São e salvo Que era ele mesmo Que eu olhei E vi ele em pé Um rapazinho Até moderno Aí quando eu falei Eu digo Ô Deus Deus abençoe Não aconteceu nada E não vai acontecer nunca Nem com ele Nem com ninguém Essas pessoas assim É porque tem fé em Deus Que é muito difícil Um trânsito ali Perto ali do aeroporto Ali né Aquele movimento E Deus abençoa Que não veio outro carro Também atrás Pra Né É assim gente Deus abençoe vocês Fique com Deus E dá tchau E corra bem ao lado de vocês Aí Isso Tchau Beijo Fique com Deus E compartilha Dê um sininho E se inscreva Deixa o seu like Eu vou pedir hoje pro povo Não pra você dizer Que sou pidão Aí Vou pedir pra mim Mas amanhã Eu vou pedir Toda eu Mas vocês sabem Todos os vídeos Que eu faço Aí eu peço Mas vamos chamar De pidão ou não Aí eu não vou dar O canal com os outros não Eu vou só seguir Os outros lá Vou encurrar lá Agora amanhã Eu vou pedir Tchau Fique com Deus Ai ai